Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Olha eu aqui de novo pra mais um vídeo, né, aqui no canal. Um vídeo de agradecimentos aos comentários, a presença de vocês aqui no nosso canal, né? E olha só como que eu tô, ó. Toda linda, maravilhosa, pra vir aqui mandar beijos e fazer os meus agradecimentos pras meninas e pras meninas. Estão escutando um chiadinho lá no fundinho? Feijão. Eu tô fazendo feijão com rabinho de porco, sabe? Aqueles miudinhos de porco e calabresa pro nosso almoço tô fazendo, né? Já tá tarde, mas a gente almoça tarde mesmo, né? Aqui o dia, o tempo, o clima, continua. O tempo fechado, nublado, bem frio, né? Bem molhado, mas faz parte, né, meninas? Eu falei pra vocês que eu tô linda, maravilhosa, mas nem tanto, né? Olha aqui os cabelos. Sabe por que meu cabelo tá assim? Porque eu ontem lavei os meus cabelos, né? Isso era cedo, umas três horas, quatro horas da tarde. E não sequei. E aí, ó, como ele é encaracolado, né? Eu não sequei. E depois eu ia fazendo assim, ó, e ele ficou assim. E eu achei lindo. Maravilhoso. Mas vamos ao que interessa, né? Os nossos agradecimentos. Eu quero agradecer de antemão a Maria Maioli. Linda, maravilhosa, minha amiguinha linda, que eu amo demais. Não quero dizer que eu não ame todas as outras, claro. Isso é maneiro de dizer, né? Eu amo todas. Maria Maioli, obrigada pela sua presença, obrigada pelos seus comentários. Você é muito especial em nossas vidas, tá? Beijos no seu coração, minha linda. Que Jesus esteja na presença da sua vida. E que o Divino Espírito Santo cuide de você e de toda a sua família. Minha flor maravilhosa. Meninas, eu anoto tudo aqui. Eu vou escrevendo em cima, né? Rabiscando. Senão eu falo novamente, né? Vamos pra próxima. Que está sempre aqui. Aqui os comentários são as pessoas mais assíduas no canal, né? Que sempre estão aqui em todos os vídeos, né? E eu vou anotando. E quando chega o dia dos agradecimentos, eu venho aqui mandando beijos, agradecendo, pedindo, né? Orando por vocês também, né? E é isso. A Deise Carmargo, a Liliana Silva, beijos no coração de vocês. Que Deus tenha misericórdia na vida de vocês. Se vocês estiverem passando por algum problema, que o Divino Espírito Santo esteja presente, ajudando vocês a restaurar tudo isso, né? Que sem ele nós não somos nada, né? Beijo no coração, meninas lindas, maravilhosas. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? A Silvia Helena. A Silvinha Helena é a minha lula, lá de Portugal, tá? Ela foi a minha primeira inscrita no meu canal. Linda, maravilhosa. Espero que vocês estejam bem, espero que o Carlos esteja cada dia melhor. Que os seus pets, ou o seu pet, que você disse que perdeu um, né? Que eles estejam bem também, que vocês estejam na companhia do Divino Espírito Santo. Beijos pra vocês, minha linda e meu lindo. Lá pra Portugal. A Wanderly Aparecida, Dota e a Simone Caciquinho, que sempre estão aqui. Sempre, sempre, sempre. Beijos, minhas lindas. E obrigada pelo carinho de vocês também. Eu oro dia e outurnamente por vocês. E o Divino Espírito Santo estão também na companhia de cada uma. Eu tenho certeza absoluta, tá? Também quero mandar beijo pra Conceição Ferreira Martins. Beijo, minha linda. Muitíssimo obrigado pela sua presença, tá? Muitíssimo obrigado pelo seu carinho. Que o Divino Espírito Santo esteja na sua companhia, tá? A Nalva Soares e a Renata Garcia. São duas que também não falham. Estão sempre aqui conosco, comigo e com o meu amor, né? Beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Muito obrigada por vocês estarem sempre aqui com a gente, juntinho, unido, dando os likes, fazendo os comentários, tá? E eu peço pra que o Divino Espírito Santo cuide de vocês também. Beijos, minhas lindas. Tudo de maravilhoso na vida de vocês, tá? A Vilma Aparecida da Silva e a Sueli Carvalho. Também não posso deixar de mandar um beijinho, de mandar o meu carinho pra vocês também. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Que o Divino Espírito Santo esteja na presença de vocês todos os dias. Beijos no coração de vocês, meninas. E que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Maria Eloísa de Oliveira Guerra. Beijos, Maria Eloísa. Minha linda. Obrigada pela sua presença, tá? Que o Divino Espírito Santo esteja na sua companhia. Muitíssimo obrigada pelo seu carinho. Beijos no seu coração, tá, minha linda? A Miriam Silvia. Tem a Miriam Silva e tem a Miriam Silvia. Eu tenho duas Mirias. Eu sou poderosa, né? Duas Mirias. Essa aqui é a Miriam Silvia. E a Maria Francisca também, que tá aqui todos os dias, todos os dias. Mil beijos no coração de vocês, tá? Aqui está todo o meu carinho, meu abraço, a minha afeição, tá? A minha gratidão pelo carinho de vocês. Vocês são maravilhosas. Que o Divino Espírito Santo esteja na presença de vocês também. Mil beijos. E muito obrigada pelos comentários, tá, minhas lindas? A Venina. Se eu não me engano, o esposo dela também é Carlos, né? A Verina. Ela fez um comentário há um tempo atrás que eu e o Jair demos, assim, como é que eu vou dizer? Um up no casamento dela, né? Que... Se eu não me lembro, né? Me desculpe se eu estiver enganada. Que nós fizemos um vídeo que ela mostrou pro esposo dela. E daí ela fez um comentário. A nossa vida, dois, mudou após a gente ter assistido o vídeo de vocês. Isso é muito gratificante, meninas. Muito gratificante você vir aqui, né? Atrás da telinha. Gravar um videozinho muito simples. Falar umas palavras muito simples e servir de incentivo pras pessoas. Isso é muito maravilhoso. A Verina e o Carlos e a Inês Domiciano. Beijo no coração de vocês. Vocês são muito, 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 muito importantes nas nossas vidas. Também. Não é só nós que somos importantes pra vocês, não. Vocês são muito importantes nas nossas vidas. Beijos pra vocês. Que o Divino Espírito Santo esteja na companhia de cada um. E muitíssimo obrigado pelo carinho, tá bom? Minhas lindas, amadas. Meus lindos também. Os esposos das minhas meninas, né? O Vitor Neto. O filho da Cida. Lá de Minas Gerais. Poços de Caldas. O Vitor é daqui de Curitiba. A Cida é lá de Poços de Caldas. Em Minas Gerais, né? Beijo, Cida. Beijo, Vitor. Vocês também moram no fundo do meu coração, tá? Meus lindos. Que o Divino Espírito Santo esteja na sua companhia, Vitor. Que você esteja muito bem de saúde. Que a sua mãe também esteja, tá? E o Jefferson também. Beijos, meu amor. Pititico. Lindo da minha vida. A próxima agora é a Noely Santos, Noely Santos Almeida Gomes e a Leci Quirino. Beijos, minhas amadas. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo todos os dias, comentando nos meus vídeos, dando os likes. Vocês sabem que isso é muito importante pra mim e eu agradeço muito. Gratidão, gratidão sempre. Mil beijos e eu oro pro Divino Espírito Santo que estejam todos os dias na presença de vocês. Muito obrigada pelo carinho e beijos pra vocês também, tá? Agora é a Zaira Moreira Veiga e a Miria Silva. A minha morena linda, maravilhosa, que também foi uma das primeiras aqui no canal. Beijo no coração de vocês, tá? Que o Divino Espírito Santo esteja na presença de cada uma. Eu oro dia e outurnamente pra vocês. Vocês são muito importantes em nossas vidas. Eu tenho muito carinho por vocês e obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente também. Mil beijos, mil beijos e gratidão sempre. A Luzia Bezerra e a Isildinha Martins Pérez. Beijos, meus amores. Que o Divino Espírito Santo esteja na presença de vocês também, tá? A cada dia, a cada decisão que eles direcionem vocês. Que dê bastante saúde pra todas, né? Que dê bastante discernimento também, né? Muita união, muita paz. E é isso. Beijos, meus amores. Gratidão sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Agora, nós vamos falar da Nádia Regina Marques e da Luzia Fernandes. Minhas lindas, inscritas aqui no canal. E vêm aqui e fazem seus comentários. Quero dizer pra vocês que os seus comentários, os seus joinhas, o carinho que vocês têm com a gente, são muito importantes pra nós. Vocês são muito importantes pra mim, pro Jair, pro nosso canal. Vocês são primordial pra gente estar aqui. Porque se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui, né? Estaríamos falando aos ventos, né? E graças a Deus que a gente tem vocês. Beijo no coração de vocês. Que o Divino Espírito Santo esteja sempre na presença. E muito obrigada pelo carinho, tá? A Luciana Ora Melo e a Rosilene Lima também foi uma das primeiras que eu tive aqui no canal. Muito obrigada, Rosilene, tá? Muito obrigada, Jussiara. Que o Divino Espírito Santo esteja na presença de cada uma de vocês. Que vocês possam estar gozando de uma saúde plena, de uma plena paz, cheia de amor de Jesus junto às suas famílias. Muito obrigado. Minha gratidão pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. E fiquem na companhia do Divino Espírito Santo. Beijos, minhas lindas, maravilhosas. A Genilda Vilela e a Fátima Santos. Muitíssimo obrigado. É só o que eu posso dizer pra vocês. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Muitíssimo obrigado pelos comentários. Muitíssimo obrigado pelos likes. Pelo carinho que vocês têm para com a gente, né? Com o Mílio e o Jair, com o canal também, né? Porque vocês sabem que vocês representam muito no canal. Porque se não fossem vocês, o canal não existiria, né? E eu venho aqui agradecer pelos comentários, pelos likes, né? Por vocês estarem sempre presentes aqui. Mil beijos. Fiquem na companhia do Divino Espírito Santo. Sempre. Meninas e meninos. Né? A próxima agora é a Aparecida Dias Carvalho. E a Bia Salles, minhas amadas. Que não deixa de ser tão importante quanto as outras, né? Que eu já disse. Beijos, minha linda Aparecida. A Bia Salles. Beijos. Aparecida Dias Carvalho e Bia Salles. Que Deus esteja na companhia de vocês. Gratidão por vocês estarem aqui todos os dias, né? Todos os vídeos. Comentando, dando joinha. Aplaudindo o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito simples. A gente mostra aqui o que a gente faz no dia a dia. Não tem nada, nada, nada. Assim é que eu vou dizer. Ah, amanhã eu vou fazer um vídeo tal, assim, assim. Não. Aqui é tudo assim na hora. É vida... É... Que Deus esteja na companhia de vocês. Que o Divino Espírito Santo esteja sempre junto com vocês. E muito obrigada pelo carinho. Gratidão de verdade, tá? Agora tem aqui, ó... A Joanina Girardi e a Andréia Caetano. Muito obrigada também, né? Pelo carinho de vocês. Pelo amor que vocês têm, né? Para com a gente. Pelo respeito que vocês nos tratam. Eu nunca... Houve, acho que, uma ou duas vezes no tempo de canal, com quase seis mil inscritos, que eu tive dois comentários, assim, que me deixou meio chateada, sabe? Na hora. Depois a gente esquece e segue em frente, né? Mas eu nunca tive comentários para me denegrir a minha imagem. Para me rebaixar, né? Para me deixar lá embaixo, triste. Que me desabonasse. Gente, nunca. Eu só tenho comentários maravilhosos que me enchem de alegria e de felicidade. Eu gostaria de responder uma a uma, né? Mas eu venho aqui falar para vocês que eu amo vocês demais. Que eu venho aqui com esse agradecimento aqui. Porque é uma vez por mês, né? Que eu fazia todo dia 14, dia 15. E eu já estou bem atrasada com os meus agradecimentos. Vocês me perdoem. Mas por motivo de vai para lá, não tem internet. Vem para cá, tem que ligar. Chega uma hora que o telefone não funciona. Vocês entendem como é que é a vida da gente, né, meninas? E não menos importante, eu quero agradecer muitíssimo a Luana Magalhães e a Nair Almeida. Meninas, eu chego aqui a agradecer vocês. Eu, sinceramente, eu fico sem palavras. Eu não tenho palavras para falar com vocês, para agradecer, para dizer da dimensão do meu amor, do tamanho do carinho que eu tenho por vocês, do tamanho da preocupação que eu tenho por vocês. Todas as noites, quando eu vou para o meu quarto, eu oro. Hoje de manhã, eu já fiz a minha oração ali de frente com o meu oratório, com a minha igrejinha de Nossa Senhora Aparecida. Porque a minha família inteira, né, é devoto de Nossa Senhora Aparecida. O meu sogro, a minha sogra, que já faleceram, né, o meu falecido esposo também era. A minha mãe, o meu pai, a minha... Meu neto me deu a imagem de Nossa Senhora Aparecida, onde que eu tenho a minha capelinha hoje, né. E eu agradeço muito a ela e eu venho aqui todos os dias de frente com a minha capelinha. Rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, oferecer para todas as pessoas que necessitam, né. E venho pedir para que Nossa Senhora Aparecida também esteja presente e interceda ao Divino Espírito Santo, a Jesus, o Filho de Nossa Senhora, para que venha cuidando de vocês. Meninas, se não for pedir muito, eu vou pedir mais uma vez. Tem uma inscrita aqui no canal, a Ereildes, que ela tem uma netinha de sete meses, sabe. A Larissa, a menina é a coisa mais linda do mundo, linda, o olho azul, sabe, bem gordinha, bem bonitinha. Quando passou um tempo de nascida, apareceu um problema assim na gargantinha da menina, aquilo inchou, teve que fazer cirurgia, daí teve que colocar sonda, teve que colocar tráqueo, teve que fazer um monte de procedimento. E ela melhorou e foi para casa, graças a Deus. Quando foi esse dia, ela que orou. E ela esteve na UTI ontem de ontem, eu não sei se saiu, tinha parado o pulmão, tinha parado o rim. Então, eu peço para vocês, vamos orar pela Larissinha, a neta da Ereildes, porque ela precisa de oração. Aquela família está precisando de oração. Vamos orar por eles, tá? E eu vou dizer para vocês que vocês são muito importantes na minha vida, que eu amo vocês do fundo do meu coração, que eu oro por vocês diuturnamente, tá? E sem vocês o nosso canal, ou eu, não sou nada, né? Eu agradeço a cada uma, novamente a cada um que entrou aí, que perdeu um pouquinho do seu tempo para ir lá assistir o vídeo, para fazer os comentários, para dar seus likes. Vocês sabem que eu amo vocês no fundo do meu coração, eu amo vocês desse tamanhão. E até o próximo vlog, ou vídeo, não sei, né? Beijos, o meu amor também manda beijos para vocês. Ele saiu, né? Resolveu umas coisas e não pôde participar hoje. Ele manda, ele deixou beijos para vocês. Fiquem todos na companhia do Divino Espírito Santo e até o próximo.